Pessoal, vamos falar de gravações de Bui? Eu gosto desse tema, tipo, é um dos meus preferidos, porque é dentro do estúdio onde realmente acontece o encontro entre as necessidades do negócio e as necessidades do usuário. E é justamente por causa disso que o designer tem total responsabilidade de tornar os dois protagonistas, porque a gente precisa entender que a experiência vai ficar legal mas que ao mesmo tempo todos os objetivos que aquele cliente tem com a interface também vão dar certo. Mas assim, eu acho que tem muitas outras coisas envolvidas nisso e a gente pode começar falando um pouco mais sobre a interpretação. A interpretação do locutor tem um papel fundamental em toda a interface que vai ser dita e também de como a direção vai ser feita. Por quê? Essa interpretação tem que estar conectada com o contexto daquela mensagem que vai ser citada com a prosódia, que é basicamente as características de como aquela fala está sendo gravada e isso tudo amarrada na mensagem. Então, o que eu quero dizer? Pense em dois exemplos de concatenação, por exemplo, que é quando a gente junta áudios para que forme uma fala só dentro da interface. Se eu vou gravar concatenações que têm a ver com dados, dados que eu digo assim, sem contexto, valores, datas, números, essas coisas, é bem diferente de eu gravar concatenações de informações, áudios informativos, mensagens de emergencial, por exemplo, menus dinâmicos. Então, a gente precisa tratar tudo isso para poder fazer uma direção que faça total sentido para quem vai ouvir e não para quem está participando no momento. E acompanhe nos próximos vídeos. Johnny Days UX Sound Design E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL